Olá pessoal, hoje eu vou ensinar vocês uma receita de sanduicheira. É um pãozinho com dois ingredientes, muito fácil de ser preparado. Esse é o resultado final, então vem conhecer comigo. Para essa nossa receita vamos começar amassando duas bananas e se você colocar como as minhas bem madurinhas vão ficar super gostosas na finalização da receita. É só você amassar bem. Quando a sua banana estiver bem madurinha com a casquinha quase pretinha escura, esse é o ponto certo porque a sua receita não leva açúcar e ela vai ficar bem docinha. Agora é só amassar bem e você pode usar qualquer banana. Bananas bem amassadas, vamos colocar o nosso próximo ingrediente que é farinha de aveia. Gente, eu peguei minha aveia em flocos, coloquei em um liquidificador, bati e deixei exatamente assim. Eu tenho aqui cinco colheres de sopa, vamos colocar aqui e vamos amassar junto com as bananas. Olha só pessoal, como as bananas podem também variar de tamanho e a colher de sopa também você vai dosando, às vezes vai um pouquinho mais cheia cheia ou menos do que a minha. Então essa parte aqui depois de misturar ela vai ficar um pouquinho a olho. Aí você vai perceber se você vai ter necessidade de colocar mais farinha de aveia ou não. Quando chegar aqui no ponto certo eu vou mostrar para vocês. É só misturar bem tudo isso. Depois de misturar bem, a minha receita está precisando de um pouquinho mais da farinha porque essas minhas bananas são enormes, são grandes mesmo. Então para não colocar muito a mais a gente vai dosando. Eu vou colocar mais uma colher de sopa, vou misturar e vou ver o ponto certo. Você pode fazer a mesma coisa na sua casa. Gente, eu fui colocando mais farinha e olha só, chegamos na consistência certa. Se sua banana for pequena, cinco colheres vai dar perfeito. Olha a consistência. Ele tem que cair assim, em blocos. Não pode ficar tão líquido, né? Como fica com a banana somente amassada e nem tão pesada. Chegando nessa consistência, já podemos colocar na nossa sanduicheira. Vamos untar a nossa sanduicheira. Você pode usar manteiga ou margarina e se quiser também, por ser muito saudável a receita, você pode colocar óleo de coco. Eu já deixei a minha aqui bem aquecida e agora eu vou colocar a nossa massa aqui dentro. Vamos colocar a nossa massa aqui e aí vamos espalhar bem. Coloque a sua receita e espalhe bem, nivelando. Agora é só fechar a sanduicheira e deixar cozinhar. Se você não tiver sanduicheira, pode fazer em uma frigideira. Coloca a sua porção, fogo bem baixinho, tampa e depois é só virar quando estiver bem douradinho. Passados alguns minutos, você vai dando uma olhadinha. Quando ele estiver douradinho, já está pronto. Vou retirar e vamos nos servir. Olha que receita linda, além de muito aromatizada, um cheirinho muito gostoso. Apenas dois ingredientes e bem saudável. Vamos retirar a nossa receita. Você vai colocar em um prato, eu vou colocar aqui uma madeirinha e já vamos nos servir. Gente, olha que delícia! Receita finalizada com muito carinho para todos vocês fazerem suas casas. Já pensa em alguém na sua casa, na sua família, o seu amigo, que não pode comer nada com açúcar, nem com trigo. Então esse é um pãozinho perfeito para todo mundo ter em casa. Vou abrir aqui e mostrar para vocês a textura dessa maravilha. Gente, olha que delícia! Faz um cafezinho, faz um suco aí bem gostoso e come esse pãozinho que é muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like e manda para toda a sua família. Agora eu vou fazer uma prova dessa maravilha, porque está muito cheiroso. Vamos lá? Meus amigos, pense num pãozinho gostoso com essa banana maravilhosa, com essa farinha de aveia que fica perfeito, aromatizado e é muito gostoso. Um beijo pessoal, até o final. Até a próxima! Tchau, pessoal! Tchau, tchau!